O técnico Leão comandou um treino na manhã dessa quarta-feira para acertar os últimos detalhes antes da partida de amanhã à noite contra o Guaratinguetá pela Copa do Brasil. Ele poderá contar com o lateral esquerdo Júnior e o volante Márcio Araújo, que cumpriram suspensão e desfalcaram a equipe na última partida pelo Campeonato Mineiro. Assim como o Melopes, que espera um Guaratinguetá ousado dentro do Mineirão. Eles vão vir para cima com certeza porque eles precisam do resultado, porque pelo que eu conheço, o treinador deles é um treinador que joga para frente, joga com um time bastante cauteloso um pouco atrás, mas que ataca bastante também. Então a gente tem que estar ciente disso, tranquilo, mas atento nessas bolas que possa ser surpreendido. O lateral direito, Marcos Rocha, jogou contra o Itabaiana na primeira partida da Copa do Brasil. Fez, inclusive, um dos gols. Contra o Guará, ficou de fora, mas viu qualidades no adversário. É uma equipe bastante diferente, a equipe do Guaratinguetá é uma equipe mais experiente, principalmente no meio de campo deles. Eu tive a oportunidade de ficar em casa, fiquei assistindo, vi a partida, uma visão diferente. Achei que o meio de campo deles era bastante qualificado, principalmente com a camisa 10 deles, deu um pouquinho de trabalho para a gente. Mas a gente está ciente, o professor Leão vai montar um esquema forte para a gente ir para cima deles e conseguir essa vitória.